Salve, salve, minha gente. Muito boa noite, boa noite aqui da Via Arari, falando do Rio de Janeiro. Muito prazer que eu estou aqui hoje em mais um webinar do Sistema RD, Marketing Digital. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com três feras que vão estar conversando com a gente sobre um assunto para lá de bacana, de legal, de polêmico também, porque elas vão falar sobre física quântica e como é que isso pode estar afetando, como é que isso pode interferir na nossa saúde, na nossa saúde mental, física e social também, né? Por que não? É uma satisfação muito grande a gente estar fazendo e organizando esses encontros em webinários, como a gente está fazendo aqui hoje. E ao longo da nossa apresentação, a gente vai conversando com vocês. Hoje vai ser um dia bastante interativo. A gente vai fazer muitas perguntas para vocês, muitas enquetes durante essa apresentação, porque a gente quer saber de vocês como é que vocês estão, como é que vocês se comportam em relação à questão da física quântica ligada à saúde. E a gente vai querer ouvir muito de vocês. Quero dar uma boa noite para todos. Eu já estou vendo aqui que tem bastante gente já conversando, falando comigo aqui no chat. A Ângela Márcia, a Nilva, a Ana Lourdes, o Luiz. Boa noite, gente. Se puder, vocês digam também de onde vocês são, de que estado e cidade, porque vai ser legal. Inclusive, a gente vai ter muita gente também de Portugal, que agora está tarde, já são 23 horas em Portugal. Eu estou gostando muito que vocês tenham tido essa chance de estar participando aqui com a gente. E eu quero saudar as minhas convidadas, que vão estar aqui com a gente hoje, falando com a gente sobre esse assunto legal, bacana demais, que é a física quântica ligada à nossa saúde. Eu vou apresentar para vocês o que é o nosso webinar e eu vou dar a palavra para elas em seguida. Eu vou compartilhar minha tela. Já, já vamos começar. A gente está esperando o pessoal chegar e a gente quer que todos estejam participando. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês começarem a entender do que se trata aqui esse encontro de hoje. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Legal, legal. Estou aqui hoje, muito feliz, trazendo essas férias, doutora Rosângela Arn, doutora Cristina Gottlieb e doutora Cláudia Samson, que vão estar com a gente aqui hoje para falar sobre isso. Nosso webinar de hoje, como ativar a chave da coerência. Para quem ainda não conhece a chave da coerência, hoje vai ser a oportunidade de conhecer, ou quem já conhece, se aprofundar um pouco mais do que é isso, do que se trata. E, para começar, eu vou dar a palavra para a doutora Rosângela. E ela vai se apresentar, vai falar com a gente um pouco da história dela, antes da gente começar no assunto propriamente dito, porque a gente vai fazer um pouco dessa apresentação aqui com cada uma delas. e depois a gente começa o nosso conteúdo. Então, Rosângela, liga a sua câmera, por favor. Vou parar de compartilhar a minha tela. E você pode aparecer, porque eu vou deixar você aqui agora bem grande. Tudo bem, Rosângela? Boa noite. Olá, tudo bem. É um grande prazer estar aqui. Realmente, uma das coisas que me move, que mexe comigo, é poder passar informação e conhecimento. Eu hoje dedico a minha vida. Pode ligar a sua câmera de novo, que deu uma... Isso, ótimo. Tá certo. Então, eu hoje me dedico justamente a informação e conhecimento, a área acadêmica. Eu exerci a medicina por 37 anos, mas agora eu optei, fiz essa opção na minha vida, de me dedicar exclusivamente às consultorias e faço muito de coordenação dentro da pós-graduação. A gente tem aí... Eu criei as pós-graduações de saúde quântica no Brasil. Foi... Tive a honra, né? Eu considero isso uma honra, de ser a pioneira em fazer as pós-graduações voltadas para o lado da saúde quântica, aplicada, então, a física quântica aplicada à saúde, com uma equipe maravilhosa, que é da Escola Internacional de Desenvolvimento, que é a minha parceira acadêmica. E nós temos as nossas pós-graduações dentro do ensino formal e com a certificação autorizada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, para aqui e para o Brasil. Isso é extremamente importante. Então, hoje nós temos as pós-graduações, as extensões universitárias, a gente tem cursos voltados a ensinar e passar conhecimento. Eu tenho uma grande experiência com os florais quânticos, que é o meu principal... Vamos dizer assim, a minha principal parte do ensinamento que eu faço é dentro dessa experiência, né? E também eu tenho aí as especialidades, dentro da medicina, a minha especialização é nutrologia, e eu tenho também a especialização em saúde do trabalhador e em medicina óptomo molecular. E eu também escrevi alguns livros, né? Aí eu coloquei o livro que está, inclusive é um livro que eu lancei em Portugal, sobre colágeno e tenho palestrado também internacionalmente, com o maior prazer. Como eu falei, eu gosto muito de falar e de passar conhecimento. Muito legal, muito legal. A gente está hoje aqui também com a Cláudia Samson. Pode ligar sua câmera, Cláudia. Então, a Cláudia vai se apresentar, a gente está aguardando a Cristina chegar. Houve um pequeno atraso, mas ela está chegando aí, para a gente também poder falar um pouco com ela e saber o que ela está desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro, sobre a questão de toda a parte de odontologia integrativa e tal. A gente vai já já estar com a Cristina aqui. Cláudia, tudo bem? Boa noite para você. Legal estar aqui com você também. Aí você falando de Portugal, como é que está a terrinha? Está muito bem. Agora está chovendo um pouquinho. Estamos começando a entrar no outono, mas com certeza com o coração muito quente por dividir tantas informações tão preciosas. Eu sou Cláudia Samson. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou psicóloga de formação. E hoje eu me dedico, além de falar sobre epigenética, eu também me dedico para promover o trabalho do doutor Carlos Orozco com esse livro, a chave dele, que é o nosso principal foco hoje, é falar sobre a chave, a coerência, e da importância da coerência e a física quântica na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Já conheço o doutor Carlos Orozco há muitos anos, há cerca de oito anos, e ele é médico, ele já trabalhou na área médica como oncologista, trabalhou também na área da fertilidade, trabalhou também dentro da indústria farmacêutica durante 13 anos, e depois enveredou para a orto-molecular, a naturopatia e também se dedicou à física quântica. E ele chegou, inclusive, a completar a fórmula de Einstein. Então, hoje, com certeza, vocês vão conhecer muito mais profundamente sobre o trabalho dele, sobre a criação dele. Em breve, acredito que ele também vai entrar na sala para nos assistir. Ele, atualmente, ele está na Austrália, ele está se recuperando de um derrame, mas está já muito melhor e vai participar de muitos congressos ainda esse ano, junto conosco. Então, eu gostaria de agradecer todos os participantes, e com certeza vamos ter uma grande noite. Muito bom, muito bom. Legal, Cláudia. Então, estamos aqui hoje também com a Cristina, que conseguiu estar aí com a gente. Tudo bem, Cristina? Como é que você está? Tudo bem, estou ótima. Graças a Deus. Como é que estão vocês? Doutora Cláudia Samson, doutora Rosângela, Davi Arari. Boa noite ao público. Boa noite aos profissionais de saúde que querem melhorar cada vez mais sua tecnologia. E é por isso que nós estamos aqui, para poder elucidar um pouquinho mais sobre mecânica quântica, que é uma das ferramentas maravilhosas que nós dispomos hoje, na atualidade, no meio de saúde. E, basicamente, é isso. Legal. Fala um pouquinho da tua formação, que eu já adiantei que você é dentista, que você está tomando conta de algumas responsabilidades extras do consultório também. Sim. Então, minha história começa pela odontologia, odontologia, né, odontologia que eu tanto amo, mas eu sempre tive muitos questionamentos acerca desse excesso de terapêutica medicamentosa, e isso me levou a estudar um pouquinho mais fora da caixinha, né, onde eu conheci algumas ferramentas integrativas que me deixaram completamente apaixonada, cada vez mais sedenta de conhecimento. E aí eu comecei a estudar profundamente posturologia, que é uma área da fisiatria alemã, estudei um pouquinho de medicina germânica, acupuntura, medicina tradicional chinesa, fiz reiki 1, 2, 3, mestrado, me apaixonei pelo reiki, depois eu andei, vagueei aí por vários tipos de meditação, de yoga, e finalmente eu consegui implementar dentro da minha clínica diária algumas ferramentas como musicoterapia, aromaterapia, ozonioterapia, terapia neural, acupuntura de Yamamoto, que é uma acupuntura muito parecida com a acupuntura tradicional, só que ela é toda na cabeça e no pescoço, o que legaliza completamente a área de atuação do dentista. e estou agora como presidente, sou fundadora, sou mentora de um movimento através das BOZE, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa, vejam que a denominação é Odontologia e Saúde Integrativa, por aí vocês tiram que realmente não dá para ficar dentro da boca, a boca é sim um celeiro de comunicação com o resto do organismo, muito forte, a gente sabe que existem infecções bucais que dão reflexo à distância no organismo da pessoa, a gente também sabe que a anatomia da cavidade bucal pode modificar o comportamento psicológico de uma pessoa, quem estuda a biocibernética bucal sabe disso, mas assim, ao mesmo tempo a gente não tem como ficar dentro da boca, porque a cura, ela é um processo de uma interação, de uma visão, de um terapeuta inclinado a um doente, porque a gente trata o doente, né, e não a doença, porque a doença, ela pode se mimetizar sobre várias formas, o importante é você ir no cerne, na causa, aonde foi o gatilho do processo, que despertou a doença e tantas outras, então é um pouquinho profundo, se eu ficar falando aqui, talvez eu tire até um pouco do tempo dos meus colegas, porque hoje o assunto é muito importante. Pois é, então deixa eu, antes de começar, eu quero dar alguns avisos para as pessoas que estão aí, eu queria comentar com vocês que a gente vai estar apresentando agora a dinâmica de como vai ser a nossa apresentação, é uma coisa rápida, mas que diz respeito também a como a gente vai fazer o nosso sorteio, então fica com a gente aqui que eu vou poder mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, vai ser bem rápido, só para vocês entenderem como a gente vai funcionar aqui hoje, eu gostaria muito que vocês participassem, como já tem, como já estão participando aqui, do chat. Gente, eu queria falar um pouco de mim, que o meu nome é Davi Arari, como eu disse antes, eu faço parte da RD Marketing Digital, e é uma agência de marketing digital aqui do Rio de Janeiro, que a gente está atuando desde 2014, e a gente atua dentro de pequenas e médias empresas, fazendo esse marketing que é tão importante hoje em dia, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ter uma penetração no público direto do que a gente quer, e ultimamente a gente tem feito com alguns dos nossos clientes isso que vocês estão vendo hoje aqui, que é o que eu chamo de RD Enterprises, que é justamente como a gente pode fazer a apresentação de lives mais profissionais, se você tem uma empresa, se você quer fazer a apresentação nos moldes do que a gente está fazendo aqui, fica com a gente, se comunica comigo, eu deixo aqui meu WhatsApp, para que a gente possa bater uma bola, fazer com que a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço, possa ser mostrado de uma forma mais interessante, que a gente tem uma das formas interessantes que é através de webinários, que são lives mais profissionais, como eu disse. Queria homenagear o doutor Carlos Orozco, que provavelmente está aqui nos assistindo, se ele estiver aí, se puder dar um oi para a gente, a gente vai meio que saber como é que ele está, a gente está vendo, a Cláudia já comentou que ele está convalescendo de um problema de saúde, que está voltando já, como a Cláudia comentou, o doutor Carlos Orozco é ligado, o perfil profissional dele é ligado diretamente à física quântica, à epigenética, em medicina orto-molecular, e tem mostrado para a gente em vários vídeos, em várias palestras, como esse tipo de abordagem pode impactar na nossa vida através da ressonância e vibração. Então, é muito legal que a gente possa estar com ele aqui na nossa plateia e ele se recuperando bem. Minhas saudações ao doutor Carlos Orozco. Também queria comentar sobre os nossos objetivos aqui hoje, desse webinar, é que a gente possa passar para vocês a importância da coerência sobre o prisma da mecânica quântica, o papel da coerência entre a intenção, o propósito e o nosso significado, o que é a chave de coerência, a chave e a coerência, que a Cláudia e a doutora Rosângela vão mostrar, quais são os benefícios da chave e a coerência e como a gente vai poder ativar esse material fantástico que o doutor Carlos Orozco desenvolveu para a gente, para a gente ter um benefício extremo nas nossas vidas. Queria falar e chamar atenção para o sorteio. Muita gente conseguiu, espero, fazer e cumprir com os requisitos do nosso sorteio lá no Instagram. Eu vou passar alguns detalhes aqui agora à medida que a gente for passando aqui. Eu vou passar os links para vocês também aqui pelo chat. E nesse sorteio, vocês devem ter visto, quem quiser participar do sorteio, em que a gente vai fazer o sorteio de dois livros, dois livros do doutor Carlos Orozco e duas chaves à coerência. E a gente vai fazer esse sorteio dentro dos critérios que a gente comentou. Seguir o perfil da chave à coerência, seguir o perfil da espose saúde integrativa, marcar três pessoas nos comentários, para que elas possam saber da gente, e deixar o seu perfil aberto hoje, no dia do sorteio, para que a gente possa identificar na hora do sorteio quem está cumprindo com os requisitos. E, por favor, cumpram com os requisitos, ainda tem um tempo. Vamos fazer o sorteio ao longo da nossa apresentação. Fiquem assistindo a nossa apresentação para não perder a hora, porque tem que estar presente aqui também, na hora do sorteio, para que a gente possa passar para vocês, vamos pegar os dados de vocês, para poder entregar esses presentes que vocês vão ganhar. Vamos fechar o máximo possível, vamos fechar computador, celular, televisão, deixar a gente bem concentrado aqui na nossa apresentação, para a gente prestar bastante atenção. E aqui só um detalhe técnico na hora de vocês conversarem com a gente, vocês já estão vendo, muita gente já está participando do chat, que vocês estão colocando a nossa conversa aqui embaixo à direita, e prestar atenção que se você quiser fazer uma pergunta, clica nesse sinalzinho aqui que eu estou mostrando aqui com o meu mouse, clica nesse sinal, nesse ícone, para você identificar que é uma pergunta que você está fazendo nesse momento, e aí a gente poder enxergar rapidamente que é uma pergunta, e ao longo da apresentação a gente vai conversando com vocês, para poder esclarecer ou tirar qualquer dúvida que vocês tenham enquanto a gente está apresentando. Tá bom? Outra coisa também, nos e-mails que a gente mandou para vocês, para dar acesso aqui, eu comentei sobre a rodela de limão. Então, eu quero que vocês, se vocês ainda não prepararam, preparem a rodela de limão desse jeito aí que a gente está mostrando, preparar a rodela, depois cortar essa rodela num quarto, e aí a gente vai fazer uma experiência fantástica com a Cláudia, e ela vai, para quem ainda não fez essa experiência, eu já fiz, eu fiquei bem impressionado, eu quero que você fique aí, que ela lá de Portugal vai fazer uma coisa incrível para vocês verem aí como é que a chave da coerência funciona. Tá bom? Então, é isso aí, gente, vamos lá. Eu vou dar a palavra para a doutora Rosângela agora, ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre a experiência dela com esse assunto, deixa eu parar de compartilhar a tela. Vamos lá. Rosângela, pode ligar a sua câmera, por favor? Exatamente. Cristina, pode deixar a sua desligada por enquanto? Ok. Isso aí. Então, por favor, Rosângela, pode falar, a palavra é sua, manda a brasa. Então, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, eu tenho um carinho todo especial pela Cláudia e pelo Orozco, a gente teve um momento muito interessante em Portugal, no ano passado, nós passamos o meu aniversário juntos, foi muito legal, e eu ganhei um pôster de aniversário do Orozco, justamente o pôster sobre a molécula da água, que a Cláudia vai falar sobre isso. Então, a ideia era a gente dar um fundamento científico para tudo isso, e eu gostaria de começar dizendo que dentro da proposta da teoria quântica aplicada à área da saúde, nós temos hoje muita coisa estudada, nós temos uma grande pesquisa já realizada com um intuito científico, e nós da saúde podemos pegar essas, todas essas experiências de laboratório e colocar isso no critério saúde. Eu sei que muitas pessoas confundem um pouco as coisas e dizem assim, não, mas física quântica é para cosmologia, para mandar as pessoas para o espaço, ou para fazer OVNI, que eu já ouvi isso, ah, Rosângela, você dá médica e começa a falar aí de coisa de disco voador. Então, assim, as pessoas têm uma concepção, às vezes, não muito correta, em cima da física quântica como um todo. Houve uma grande mudança de paradigma na virada do século XIX para o século XX, através de Max Planck, né, que foi justamente o pai da física quântica, quando ele se deu conta que dentro do átomo nós temos, na verdade, uma espécie de quantização, por isso que veio o nome quântico, uma quantização da energia diferente de fora do átomo, que seria a ideia da, vamos dizer assim, da complementação que a física quântica trouxe para a física clássica. Então, a física clássica estuda tudo que é maior que o átomo, ou seja, o nosso mundo material que a gente conhece, e levando em consideração que o átomo é a menor porção da matéria, entre aspas, a gente pode considerar que tudo que está dentro do átomo, no microcosmos, é, então, referente ao que a física quântica nos trouxe de entendimento. Fora do átomo, a nossa energia é contínua, e dentro do átomo, ela é em pacotes de energia, que foi como Max Planck se colocou dentro do tal do coeficiente lá do Planck, né, que é utilizado, é um número usado até hoje, é uma equação matemática maravilhosa. Então, de lá para cá, nesses 120 anos, aí, houve uma evolução fantástica da pesquisa, e a física quântica nos deu a possibilidade de hoje eu estar em Curitiba, a Cláudia lá em Portugal, a Cristina e o Davi no Rio de Janeiro, e nós estamos todos juntos aqui, com todos vocês que são do Brasil inteiro e são de fora do Brasil, e nós estamos todos conversando ao mesmo tempo, através dessa possibilidade, né, tecnológica, que quem nos deu foi a física quântica. Então, quando você olha essa tecnologia, mais de 70% da tecnologia hoje é dada pela física quântica, desde um código de barras do supermercado para ver preço, que é uma coisa tão simples que todo mundo acha que nasceu assim, veio de uma pesquisa da física quântica, até aparelhos altamente sofisticados que nos fazem diagnósticos médicos, como é o caso do PET scan, que consegue ver metabolismo celular além da imagem, né, e nos ensinou como é que o nosso cérebro funciona, e ele é feito de antimatéria, que parece ficção científica, mas aqui em Curitiba tem dois aparelhos desses, não viu? Deve ter uns três ou quatro, então a gente sabe que a tecnologia que a física quântica nos deu é fantástica, o que as pessoas não se dão conta é que é muito mais do que isso, a física quântica nos deu entendimento, entendimento do nosso mundo, como é que ele é, entendimento de como é que nós seres humanos funcionamos, e a coisa talvez mais importante, a física quântica consegue comprovar através de experiências de laboratório, o poder que o ser humano tem e não sabe, a maioria das pessoas nem sabe. Qual é o poder, qual é o empoderamento que nós temos e que a física quântica nos ensinou? Foi no momento que a gente entende que tudo é energia, e esse momento que veio desde 1960, por aí, na década de 60, com a comprovação das ondas, passando por duas fendas, a tal da dupla fenda que está aí pelo Dr. Quantum, o Fred Alan Wolf, que criou esse avatar dele, o Dr. Quantum, e mostrou naquele filme Quem Somos Nós, que foi onde ficou famoso, mas também no Discovery Channel, a gente tem, hoje no YouTube, a gente bota lá dupla fenda, Dr. Quantum legendado, vocês vão ter um videozinho mostrando um experimento que foi feito e publicado, e depois foi refeito mais duas vezes, com tecnologias mais modernas, e eles provaram que realmente o elétron se transforma em energia, em onda, quando passa pela experiência da dupla fenda. Então, uma coisa fundamental é esse entendimento. Não tem como desver isso, não tem como dizer que não é verdade, tá? Isso é absolutamente comprovado. E depois, então foi comprovado na Alemanha, depois foi comprovado na Itália, depois foi comprovado em Tóquio, então não tem como. Então, no momento que você entende que a menor porção da matéria que é o átomo não é matéria, ele é feito de partículas e subpartículas, inclusive, já comprovadamente, elas são ondas de energia que condensam e colapsam na matéria e que existe forças, energia dentro desse átomo capaz de manter agregada e colapsada a matéria para que a gente tenha uma coerência, nós vamos começar a falar da palavra coerência aqui, e a gente tem uma coerência na matéria para que ela seja realmente colapsada em alguma coisa possível, porque se você tiver uma energia que não tem coerência, e essa energia simplesmente vai ser uma energia caótica, e isso não vai conseguir chegar na matéria convencional, que a gente consegue entender isso, certo? Muito bem, então, sabendo que tudo é energia, nós somos capazes de criar energia no nosso corpo, o nosso pensamento, ele tem uma onda vibracional muito sutil, como se fosse água, mas no vapor, então, para entender bem a metáfora, eu gosto da água, porque a água, ela é líquida normalmente, mas quando ela é aquecida, ela vira vapor, que é a água sutil, é uma água que as moléculas estão separadas, para fazer água líquida tem que condensar, então, você aperta, condensa, ela fica líquida, mas líquida não tem forma, para ter forma tem que congelar, que é o colapso, então, você bota numa forma e congela, quando você tira ela tem forma, ela vai ser quadrada, redonda, do jeito que foi a forma que você fez, a matéria é mais ou menos assim, ela vem da energia criadora de tudo, Big Bang, só tinha energia lá, se agora tem tudo que tem nesse universo e antes só tinha energia, óbvio, lógico, bom senso, coerência, nós só podemos ter vindo da mesma coisa, que é da energia criadora de tudo, essa energia criadora de tudo foi condensando, condensando e foi criando matéria, e aí a matéria se especificou, né, e nós temos o nosso corpo físico, mas nós também temos os corpos de energia e um deles é o que nos dá o significado e nos transforma numa pessoa só é o corpo mental, que é o programador do cérebro, que é onde está o nosso pensamento, e o nosso pensamento, então, ele é uma emissão de energia que a gente pode medir, dá para fazer lá os eletrocefalograma, né, e você mede energia cerebral, então, nós temos pensamentos muito rápidos, cada seis segundos a gente tem um pensamento de seis a sete segundos, mas quando você coloca foco e atenção, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, quando você coloca foco e atenção, você condensa isso, e você deixa, então, o teu pensamento mais vibrando na mesma coisa, e aí você começa a ter uma ideia mais formada, então, as ideias são formadas quando você bota foco, e aí você mantém esse pensamento, mas para ele ter mais poder, ele tem que juntar com uma energia mais poderosa que o pensamento, que é o sentimento, então, o nosso sentimento, ele sai dessa capacidade de sentir que nós temos, né, que seria mais ou menos a nossa energia do coração, e a energia do coração é cinco mil vezes mais poderosa que a do pensamento, portanto, quando você está com muita vontade de aprender alguma coisa, você bota atenção, foco e emoção, sentimento, e aí você cria uma energia capaz de realmente levar você a ter uma aprendizagem, aí você faz neuroplasticidade, aí você tem um resultado. Muito bem, e se eu disser para vocês que nós somos tão poderosos que se nós aprendermos com algumas técnicas a gente aprender a focar melhor nosso sentimento com o nosso pensamento, criando uma intenção, e nós podemos através da intenção encontrar a realidade que já existe, porque isso é uma outra coisa que os estudos nos deram, esses campos de energia, que são campos de informação que nós temos no universo, as nossas nuvens, né, hoje a gente entende melhor a nuvem, a nuvem do Dropbox, a nuvem do Google Drive, isso a gente entende, são campos de energia, mas isso já existe naturalmente, é a cópia do que já existe, a gente tem o campo de energia do universo que tem toda a informação, e nesta informação está todas as possibilidades de realidades que já existem, então nós podemos Oi, gente, acho que a Rosângela congelou, vocês estão aí me vendo? Sim, sim, acho que pode ser que ela tenha caído, Rosângela, se você estiver nos vendo, dá um refresh na página, ou então entra no link novamente, tá? Ah, estava ótima a explicação. Pois é, é... Ah, ela saiu, vai entrar. Já deve entrar novamente, já está entrando. Oi, Rosângela, pode ligar a sua câmera. Oi, caiu. Caiu. Vamos lá. A enquete vai ser em cima de três técnicas que nós podemos utilizar, e eu quero saber se você já usa. A primeira delas é talvez a mais conhecida, é a meditação. A meditação, ela pode ser mindfulness, que é aquela meditação do estou presente agora, aqui e agora, que é o único lugar que a gente existe, e o único tempo que existe para nós, é o aqui ou agora. e a meditação pode ser curta ou comprida do jeito que cada um sabe. Então, uma delas é a meditação. A outra técnica, tá, que é uma técnica também bastante usada, é a técnica que até aceita internacionalmente pela psiquiatria mundial. Esse chama declarações positivas. Ah, agora ficou um pouquinho mais assim, que as pessoas não conhecem muito. mas a declaração positiva é poderosa. Quer ver um exemplo? Você coloca, vamos primeiro falar da força da palavra, tá? A palavra, ela tem vibração. Tudo que vibra e oscila, né, é uma onda de energia. Então, tudo vibra e oscila. Mas a vibração da palavra, ela pode ser poderosa no sentido de que faz você juntar pensamento com o sentimento. Lembra que eu falei do nosso poder? Muito bem, então, palavra, vocalizar, falar, poder. Agora, se você se olhar no espelho e disser assim, eu te amo, nós somos poderosas, né, tô falando eu no espelho, tá, gente? Ó, nós somos poderosas. Hoje nós vamos aprontar, porque nós vamos fazer isso, aquilo, a gente cria uma onda vibracional positiva pra que a pessoa, então, você se olhar no espelho, jogando um sentimento de amor, porque todo mundo tem que se amar, olha o que a Bíblia diz, amar é os outros como a si mesmo, não é assim? Você tem que amar você pra amar os outros, e amor é um dos sentimentos mais poderosos que tem, ele vibra em 528 hertz, olha só, gente, por que que cantos gregorianos fazem tão bem pra gente? Porque tem vibração do amor, olha que interessante, então, se você se olhar no espelho e fizer uma repetição de algo que seja positivo pra você, por exemplo, na questão de cura, você pode dizer assim, todas as minhas células estão saudáveis e normais neste momento, isso é uma declaração de cura, né? Então, se você fizer frequentemente, repetidamente, com intenção, com emoção, você consegue ampliar essa capacidade e conectar com essa realidade. Então, veja lá, será que você conhece esse tipo? Você faz esse tipo de técnica? E a terceira, eu só vou falar três, que é bem rapidinho, a terceira é a respiração consciente. Vocês sabiam que quando a gente respira conscientemente, a gente esvazia a mente? Porque nossa mente subconsciente, a poderosa que nós temos, que é o nosso, a capaz de manter o nosso corpo funcionando, independente de nós estarmos prestando atenção nele ou não, aquela que nos leva aos lugares que a gente quer ir, quando a gente está dirigindo e não está prestando atenção no trânsito, sabe? E a gente chega sem bater, sem furar sinal, sem nada, é a mente subconsciente, né? Que está nos carregando ali naquele momento. Então, a mente subconsciente, ela é capaz ela se conecta sempre com a gente, o tempo todo com o nosso corpo, ela está cuidando do nosso corpo para que a gente tenha um equilíbrio e uma estabilidade. então, a manutenção da vida depende da nossa mente subconsciente. Quando a gente respira automaticamente, a mente subconsciente está fazendo nós respirarmos, a gente não prestou atenção. Mas se você parar agora, vamos fazer esse exemplo, todo mundo para, coloca, descruza as pernas, relaxa o ombro, coloca as mãos em cima das pernas, assim, e simplesmente começa a pensar que vai respirar. Neste momento que você assume a respiração consciente, a mente subconsciente entende que tem que parar toda a questão e ver se você vai respirar mesmo. Então, você acaba tendo que prestar atenção no teu, na tua respiração e para que você não morra sem respirar, você esvazia a tua mente. Olha que coisa interessante. Isso equivale à meditação. Então, para aqueles que têm dificuldade de meditar, pode fazer uma respiração consciente. E como que é? A gente, para fazer isso, tem que esvaziar o pulmão primeiro. Aí você começa a encher o pulmão contando até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Para. Segura. Conta até cinco sem o pulmão cheio de ar. Aí você esvazia o pulmão, respira contando até cinco e para. Sem ar, conta até cinco. Respira de novo contando até cinco. Então, quando você faz esse movimento, você está prestando atenção na respiração. Isso se chama respiração consciente. Isso é uma forma de você relaxar. É maravilhosa essa forma, tá, gente? Então, nós vamos botar aí na tela algo muito interessante que é a nossa enquete. Depois, o Davi vai nos dizer como é que foi. quem que já conhece essas técnicas ou utiliza essas técnicas. E para finalizar aqui a minha a minha palavra, né? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte. Nós temos uma coisa muito importante nessa história, né? Nós temos que entender que tudo para funcionar bem, as ondas vibracionais, elas precisam ter coerência, ou seja, elas têm que ter uma proposta que seja de acordo com uma espécie de equilíbrio de todas as outras ondas que estão juntas. Então, coerência é fundamental para que as coisas funcionem. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês é sobre ressonância. O ser humano é um ser totalmente quântico e totalmente energético. A gente acabou de falar isso aqui, tudo é energia. Mas olha que interessante, as nossas células funcionam por ressonância. Ressonância é quando você tem uma vibração que é semelhante à vibração que está num outro campo de energia e as duas vibrações se encontram. Quando elas se encontram e reconhecem que é a mesma vibração, elas entram em ressonância. Vibra junto com uma amplitude maior de onda, mas é a mesma vibração. Exemplo, isso é um exemplo que todo mundo usa, mas vou usar também aqui porque é simples. Quando uma soprano cantando quebra um copo de cristal, por exemplo, uma taça de cristal, um espelho de cristal, é porque a voz dela entrou em ressonância com a vibração do cristal e a amplitude de vibração aumentou tanto que o cristal que não troca energia com o meio externo, ele não se mantém inteiro, ele explode, ele quebra por causa da vibração. Então, isso é ressonância. O nosso corpo troca energia o tempo todo com o meio externo, então a gente não explode, fiquem tranquilos. Mas, na verdade, tudo funciona por ressonância. O contato das nossas células com o nosso pensamento, o contato das nossas células com as coisas que estão passando na volta da célula, na matriz extracelular, é essa ressonância que há, faz uma ação epigenética, ou seja, entra informação, porque a célula tem ressonância com essa informação e faz uma expressão gênica. Então, é a resposta celular à informação. Isso é epigenética. Então, essas ideias, esses conceitos que eu estou passando para vocês, vocês ao longo da outra, da outra explicação que vocês vão tendo aí, vocês vão ver a importância. Tá bom? Muito bom, muito bom, Rosângela. A gente teve já algumas respostas do nosso enquete que a gente preparou e está muito interessante. Se vocês puderem ver também as respostas, vocês podem clicar em pause e rodar um pouquinho, rodar um pouquinho ali, rolar um pouquinho a página que vocês vão ver ali as respostas. Então, vocês vão ver que ali 40% das pessoas praticam a meditação, 12%, vamos na ordem, 28% a respiração consciente, 12% declaração positiva, 7% outra e 13% nenhuma dessas ainda não, as pessoas ainda não praticam. Interessantíssimo essa colocação, a forma como você colocou para a gente, fazendo a gente entender um pouco melhor como é que essa inter-relação acontece. Isso foi fantástico, Rosângela, muito legal mesmo. Vou dar a palavra agora para a Cristina. Cristina, dá para a gente agora alguma informação de como é que você também enxerga todo esse conceito do que a gente está falando? Pode abrir sua câmera? Posso, claro. Isso, muito bom. Então, Cristina, passa um pouquinho para a gente a tua experiência dentro disso e conversa um pouquinho, vamos lá. Então, é exatamente isso, pessoal. A grosso modo, nós somos, segundo pesquisas já fundamentadas na ciência, 70% água, né? Nosso corpo é constituído de células e dentro das células várias organelas funcionais que fazem a célula manter a sua sustentabilidade, mas fora da célula existe toda uma membrana cheia de receptores para interagir com N informações que vêm do exterior e esse exterior chama-se matriz extracelular, que é um caldo onde as células estão, sejam as células do seu dedão do pé, sejam as células do seu músculo cardíaco, sejam as células do seu fígado, do seu cérebro, enfim, onde quer que você vá pesquisar no organismo e agora eu falo voltada para o organismo humano, né? Só para a gente focar um pouquinho na explicação, porque isso é válido para tudo, né? Existe a matriz extracelular que é um grande caldo que interage como se fosse uma internet biológica. Então, assim, todas as informações, o que quer que entre, vamos até pegar esse exemplo do vírus, né? Que está nessa questão pandêmica mundial, a primeira coisa que o vírus faz é sinalizar, tá? Através da sua própria estrutura, ele é captado pela matriz extracelular e aí sim é que ele vai se acoplar a algum receptor, caso haja a possibilidade dessa interação. Então, hoje, dando assim só uma continuidade na questão da forma da água e quando a gente fala em água a gente também fala em matriz extracelular, porque basicamente ela é água, a gente entende que ela é um caldo que contém muita informação e que disponibiliza também muita informação. E quando existe a coerência, então existe a comunicação. Quando ela não existe, existe o conflito que pode gerar ou não a doença, ou pelo menos uma desarmonia. Então, basicamente, a gente tem estudado enquanto medicina integrativa, enquanto odontologia integrativa ou qualquer outra profissão de saúde, essa questão da tensegridade, a tensegridade é justamente essa propriedade de comunicação biológica que a internet tenta imitar. A gente está aqui numa banda larga que às vezes cai, mas a tensegridade ela não falha, ela é uma banda super larga que comunica uma informação de uma dor no seu pé ao seu sistema nervoso autonômico, por exemplo, que é aquela questão inconsciente que a doutora Rosângela falou que nos leva a respirar sem pensar em respirar, ter um batimento cardíaco, ter um certo nível de pressão sanguínea, levar um carro daqui pra lá sem bater, sem furar o sinal. Então, tudo isso é importantíssimo pra você começar a compreender o que é mecânica quântica, porque se nós somos células, um agrupamento de células num caldo que basicamente é água e tudo isso se transporta num mundo microscópico e atômico pra átomos que se desdobram em elétrons, prótons e nêutrons e que dentro dos elétrons faz-me você só partículas e subpartículas e apenas movimento vibracional. Então, o que nós somos realmente? Eu lanço essa pergunta pra vocês pensarem e meditarem. Se a gente no fundo, no fundo, por detrás de todas essas teorias biológicas, químicas, for mais profundamente dentro da mecânica quântica o que nós somos? Nós somos vibração que pode ou não estar em coerência e em congruência. Então, tudo isso é importantíssimo de você trazer pra área da saúde porque eu ouso dizer que a gente tá entrando, né, o paradigma realmente foi feito através, essa quebra do paradigma foi feita através do Max Planck, há mais ou menos 120 anos atrás, porém, nós estamos realmente vivenciando agora uma quebra de paradigma fortíssima porque a própria mente do ser humano, apesar da vida ter ficado bem prática, né, com internet, com comunicações mais rápidas, mais velozes, mas o próprio ser humano tem se questionado acerca da sua qualidade de vida, acerca acerca do seu propósito de vida, acerca de, dos seus próprios conflitos, que às vezes aos olhos dos outros ele tá ótimo, mas aos olhos dele mesmo ele não está, então tá havendo uma mudança muito radical e rápida através desse fruto dos questionamentos de nós, nós mesmos, né, por exemplo, novas formas de trabalhar, novas formas de prosperar, de prospectar, seja clientes, seja dinheiro, seja status, as pessoas estão questionando sua maneira de viver, até mesmo o local em que elas vivem elas estão questionando porque hoje a gente sabe que toda essa questão da coerência ela sofre influências de questões socioambientais, né, por exemplo, a gente tem aí as ondas da internet Wi-Fi que interferem tremendamente no nosso genoma, por exemplo, nós somos, o nosso DNA ele é constituído de telômeros, né, vários e vários e vários milhões de telômeros e a gente já sabe por pesquisas muito avançadas de medição de telômeros ao longo de uma vida que determinados fatores como estresse, exposição a metais pesados, comidas com muito agrotóxico ou muito industrializadas e principalmente a internet nova, vamos dizer assim, né, elas estão fazendo um encurtamento gradual de telômeros. Em outras palavras, a gente, apesar de ter toda uma disponibilidade da modernidade para viver mais, né, temos tecnologias avançadas, remédios muito rápidos e eficientes, mas o ser humano está ficando cada vez mais envelhecido precocemente. E tendo também em contrapartida questionamentos, porque se eu tenho tudo o que eu preciso, entre aspas, né, por que que eu ainda tenho esse, essa sensação de que eu não não tô pleno, de que eu, de que falta algo, né, então essas questões são muito fortes dentro de quem começa a estudar propósito, coerência, congruência, física quântica, saúde, aos olhos da saúde propriamente dita, ou seja, não lidando com as doenças, mas lidando com a promoção da qualidade de vida. E é basicamente isso que a gente tá colocando em pauta aqui hoje, né, a gente sabe que uma molécula de água, se você, isso é feito hoje nas escolas de nível primário, no Japão, nos Estados Unidos, e até soube que foi feito, tá sendo feito aqui no Brasil também em algumas escolas, que se você emana emoções boas, de amor, de respeito, de gratidão, pra uma, um recipiente de água, e tem a condição de observar essa molécula da água, ela se estrutura de uma forma belíssima em um cristal altamente organizado. E isso acontece exatamente o oposto, quando você emana emoções que a gente chama de baixa vibração, como raiva, conflitos, dúvida, medo, e emoções fortes de uma forma geral, você desestrutura a molécula da água e ela fica totalmente assimétrica. e isso está sendo feito aqui também nas escolas do Brasil, em algumas, com, por exemplo, o feijão. Todo mundo sabe que um feijãozinho, quando você coloca ele molhado, um algodão molhado, ele brota, ele germina. E nessa turma que foi feita, essa experiência, as crianças iam todos os dias ali e agradeciam o feijão, falavam que ele era lindo, agradeciam porque o feijão está no prato, coisa de criança, mas uma experiência extremamente gratificante e poderosa, porque a fila das crianças que iam lá agradecer e a fila das crianças que iam falar alguma palavra feia para aquele broto de feijão, que eram dois feijõezinhos, fez com que um nascesse, brotasse, frutificasse e o outro morresse. Inclusive, o algodão ficava todo amarelado. Então, por aí, pessoal, a gente pode de forma simples concluir, não há necessidade de pesquisas tão sofisticadas para todos, é claro que nos grandes centros de pesquisa a gente precisa ir a fundo, a gente tem equipamentos altamente sensíveis, espectrofotômetros de luz que calculam inclusive a intensidade, a velocidade daquele feixe de luz, mas isso não é via de regra para a gente. Basta que a gente entenda que as emoções de alta vibração são altamente nutritivas para a nossa saúde e isso acredito que não seja necessário nem comprovar, acho que todos podemos, por experiência própria, saber quando você está de, né, está bem, está de boa, como dizem, você entra num lugar bom, você está num lugar da sua casa de praia ou você está numa montanha ou você está simplesmente contemplando um pôr do sol, como você se conecta e você se sente bem e em contrapartida quando você entra num lugar carregado, um lugar que a gente chama de denso, né, de um astral estranho, você sente fisicamente o impacto daquilo, algumas pessoas mais sensíveis percebem assim uma dor no estômago, outras têm dor de cabeça, outras têm tontura, então tudo isso tem a ver com a conexão do que a gente está falando hoje aqui. Basicamente seria isso. Davi. Muito legal, Cristina, obrigado, foi ótimo como sempre, deixa eu ver aqui, sensacional, é bom que a gente tenha essa visão mais global do que, como o comportamento da gente influencia tantos efeitos, como é que ele gera efeitos na nossa vida e é por isso que a gente tem que começar a pensar na nossa vida de uma forma diferente, isso está sendo muito legal, a gente está cada vez mais aprendendo coisas que podem estar beneficiando a nossa vida. Antes de dar a palavra para a Cláudia, eu queria deixar vocês avisados que, mais uma vez, para quem chegou mais atrasado um pouco, a gente vai, daqui a pouco, fazer o nosso sorteio de dois, a coerência do Carlos Orozco, o doutor Carlos Orozco, e duas chaves à coerência que, para vocês poderem participar, eu deixei aqui no chat os links para vocês poderem cumprir com os requisitos para isso, então, vamos lá e vamos assistir até o fim, vou colocar aqui uma enquete agora, quem está afim realmente de estar comprometido em participar do nosso sorteio, coloca aqui na nossa enquete, quero ver como é que vocês estão respondendo, como é que está o interesse de vocês em permanecer até o final, vai ser muito legal quando a gente estiver podendo entregar para vocês isso, vamos dar um jeito de identificar quem ganhou para poder também fazer chegar as mãos, e saber também uma outra abordagem que eu queria fazer, vou deixar essa enquete por mais algum tempo, eu estou vendo professoras, se vocês quiserem dar uma olhadinha na resposta da nossa enquete, está aqui ao lado que está todo mundo, a maioria das pessoas está aqui muito comprometida em ficar até o final, muito legal, a gente está com bastante gente aqui hoje participando, isso é muito legal, muito bom, e obrigado para você que está aqui do Brasil, a gente tem mais gente do Brasil, e para você que está em Portugal e em outros países, que bom que vocês estão aqui com a gente, em Portugal, a gente levando em conta que lá é mais tarde, agora já deve ser mais de meia-noite, talvez, ou quase isso, está chegando perto, então é muito legal que vocês estejam aqui com a gente. Uma das coisas que a gente também estava interessado em relação à nossa enquete, com base em se você faz parte dos profissionais de saúde, você que está aqui participando, você faz parte do profissional de saúde que possa eventualmente estar de alguma forma usando esses recursos dentro dos seus tratamentos, fazendo esse tipo de abordagem com os seus pacientes, então seria legal eu saber de vocês aqui um momento que eu vou pegar aqui a nossa enquete, aí lembrar também que daqui a pouco a gente vai fazer a experiência com a rodela de limão, então se você tiver chance, pega o seu limão, corta ele numa rodela que a gente vai fazer a experiência aqui com a Cláudia Samson já já, mas deixa eu saber de vocês se vocês aqui que estão participando, se vocês têm alguma ligação com a profissão de saúde, se vocês são médicos, dentistas ou fisioterapeutas, dá uma respondida aqui para a gente para a gente poder saber também um pouquinho do perfil de vocês, vai ser bem legal a gente saber disso e ter mais ou menos essa noção como é que vocês estão participando aqui. E a gente tem aqui uma boa percentagem de terapeutas holísticos, muita gente também que não pertence à saúde, legal, obrigado pelas respostas, está sendo muito bom esse tipo de experiência. Então agora a gente vai dar a palavra para a Cláudia, Cláudia Samson, que vai falar especificamente agora, vai fechar um pouco a nossa ideia sobre a questão da coerência e como a chave à coerência vai poder beneficiar a nossa vida, como isso vai trazer determinados fenômenos para dentro do nosso meio, do nosso convívio com as pessoas e vai ser muito legal poder ouvir um pouco da Cláudia aqui com a gente. Tudo bem, Cláudia? Deixa eu compartilhar aqui com você, você pode abrir sua câmera? Isso. Olá. É isso aí, Cláudia. Olha, muito bom estar aqui, eu queria agradecer todos os participantes, eu queria também dar um agradecimento especial para uma pessoa que está na nossa sala, que é o doutor Carlos Orozco, o antemontor de todo esse trabalho, que vem, na verdade, inspirando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e vem fazendo uma diferença na vida de todas as pessoas que se conectam com ele. Nós já tivemos oportunidade de ir para o Brasil em vários congressos, aqui em Portugal também, eu hoje sou responsável pela divulgação do trabalho do doutor Carlos Orozco e nossa história começou um pouquinho antes, porque ele vinha a Portugal e também para o Brasil para explicar sobre epigenética, que é uma das especialidades dele, porque eu também promovo um equipamento que faz uma avaliação epigenética com o fio de cabelo, através das ondas, das frequências de onda que existem na raiz do cabelo, que hoje já se sabe que é um grande biomarcador dos indicadores epigenéticos do nosso estilo de vida, que a doutora Rosângela falou muito bem. E eu queria agradecer a Helena Mineiro, que abraçou a edição do livro Coerência, assim como a doutora Rosângela Arndt, que abraçou a edição do livro Coerência no Brasil e tem nos ajudado a difundir todo o trabalho do doutor Carlos Orozco e todo o trabalho científico que ele trouxe. Ele, inclusive, foi reconhecido com um prêmio por ele ter completado a fórmula de Einstein. Então, no meu percurso com o doutor Carlos, eu tive a grata, e assim, eu sou eternamente grata para ele, porque ele me ajudou realmente a me conectar, me reconectar com o meu propósito de vida, que é fazer uma diferença na vida das pessoas que nos conhecem, que conhecem toda a informação e que conhecem a chave à coerência. Na verdade, a chave à coerência vem fechar um pouquinho de todo esse conhecimento brilhante que foi partilhado tanto pela doutora Cristina como pela doutora Rosângela Arndt. Hoje, temos muitos médicos que estão conectados com o trabalho do doutor Carlos Orozco, tanto aqui como no Brasil, como no México, como no Chile, como na Austrália, e eu acho que está tendo alguma interferência de som, não sei. E tem muitos médicos, existem muitas instituições, existem muitos lugares, muitas universidades que atuam no sentido de estudar tudo aquilo que o doutor Carlos trouxe a esse planeta. Já tive o prazer de participar de muitas mudanças significativas na vida de muitas pessoas ao utilizarem a chave à coerência e agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa fantástica ferramenta. como a doutora Rosângela comentou e a doutora Cristina, nós somos seres bioelétricos e nosso pensamento, assim como as nossas palavras, elas geram frequências de onda. Eu vou compartilhar a minha tela. Davi, se você pudesse só me dizer se está tudo ok. Vamos lá, eu estou te acompanhando aqui. Está tudo certo, né? Pronto. Pode expandir isso, está ótimo. Então pronto, isso aqui, o que é essa tela? Essa tela demonstra o primeiro que a figura no centro foi o primeiro protótipo da chave à coerência. Há cerca de dois anos e meio atrás, eu pedi, eu conversando com o doutor Carlos, eu falei assim, Carlos, você precisa deixar um legado para o universo, um legado para o mundo, porque tudo aquilo que você traz de informação, as pessoas se emocionam, na verdade, tudo aquilo que o doutor Carlos tem como conhecimento, e não só na área médica, como na área científica, como ele também esteve envolvido na indústria farmacêutica por 13 anos, e largou, abandonou a indústria farmacêutica para se dedicar às medicinas integrativas, à naturopatia, à orto-molecular e à física quântica, tudo isso trouxe para o doutor Carlos um arsenal de informações que trazem uma base científica muito grande para aquilo que ele desenvolveu. E, há dois anos e meio atrás, ele escreveu um livro, que é o Coerência, que vocês podem ver do lado esquerdo, eu ajudei a traduzir esse livro e é uma leitura deliciosa, é uma forma realmente de você poder perceber a física quântica numa leitura muito fácil, muito tranquila, eu não sou da área e mesmo auxiliando na tradução, eu percebi que era uma leitura muito de fácil compreensão e isso faz com que as pessoas se conectem com essa informação de uma forma muito fácil, então, não necessariamente você precisa ter uma informação técnica de física quântica ou de terapias para se relacionar com a informação do doutor Carlos Orozco através do livro ou da própria chave à coerência, isso eu quero desmistificar porque a utilização da chave à coerência é muito simples e eu vou falar sobre ela agora. Como vocês podem perceber na parte de cima, existem muitos cálculos, existem muitas fórmulas e a chave à coerência é basicamente, a base dela são fórmulas matemáticas, fórmulas de física quântica, existe muita geometria sagrada e na verdade a chave à coerência é uma integração de muitas, de muitas ciências, onde o doutor Carlos conseguiu fazer uma unificação de muitas ciências, uma integração. Então, esse foi o primeiro protótipo, foi o primeiro desenho que o doutor Carlos trouxe para mim na altura em que o livro Coerência estava nascendo e nós chamamos o livro Coerência e a Chave como um filhote do doutor Carlos e eu achava muito estranho, até uma curiosidade, eu achava muito estranho o doutor Carlos quando ele, a primeira vez que ele chegou com esse protótipo, ele falou, Cláudia, coloque essa folha com esse desenho na sua sala, isso vai trazer muita harmonia, vai ajudar a empoderar as suas intenções, eu falei, bom, o doutor Carlos, eu não sei o que queria estar acontecendo com ele, pronto. E eu comecei a perceber que existia algo mais naquilo e a partir daí ele começou a me explicar mais profundamente a respeito da chave à coerência, a chave à coerência que vocês podem ver do lado esquerdo, o lado, a parte de cima é o lado coerência e o lado de baixo é o lado congruência. Você pode usar o mouse para você apontar, tá? Ah, tá bem, desculpa. O lado, esse lado de cima é um dos lados, é o lado coerência, esse lado onde tem as pirâmides, ok? E o lado, e o outro lado se chama congruência. Esse lado contém 22 corações, 22, 2 mais 2 é igual a 4, 4 significa comunicação, ok? Então, se vocês puderem comprar e ter o livro do doutor Carlos, ele explica profundamente a respeito da chave e de toda a ciência que se relaciona à chave. Falando um pouquinho e dando continuidade ao que a doutora Rosângela falou, todas as nossas intenções, assim como as nossas palavras, assim como nossos pensamentos, elas geram frequências de onda e vocês podem perceber, esse aqui foi um gráfico construído pelo doutor Carlos Orozco, então, aqui estamos falando de uma linha de espaço e tempo e essa linha verde, ok? Ela representa a frequência de onda das nossas intenções, as nossas intenções, como as palavras, elas geram frequências e essa frequência de onda, ela pode ser representada nessa linha verde, ok? O nosso propósito, o que é o nosso propósito? Para quê? Para quê eu tenho uma intenção? A intenção é o quê? E toda intenção tem que ter um para quê, um propósito. O propósito está representado nessa segunda linha, que é, na verdade, uma frequência de onda de uma amplitude maior do que a intenção. Então, portanto, ela amplifica a nossa intenção. O nosso propósito, na verdade, ela amplifica e dá um significado e a partir daí vamos falar também do significado à nossa intenção. E essa linha amarela, ela representa a frequência de onda do significado, do porquê, né? Por quê e para quê eu tenho uma intenção, que é o quê? Então, essas três frequências de onda, quando elas caminham no espaço e tempo, elas acabam por colapsar, tá vendo? Nesse ponto onde as três frequências de onda se intersectam, elas colapsam no espaço e tempo e ao colapsar, por quê? porque elas se encontram porque existe a coerência, a coerência é fundamental para que exista a materialização das nossas intenções, só que a nossa intenção, ela pode ser materializada se houver coerência com a intenção, com o propósito e com o significado. No momento em que elas colapsam, elas geram um vórtice frequencial e esse vórtice frequencial é que faz com que tudo aquilo que a gente queira venha até nós com o mínimo de esforço, tá? Todos nós estamos, na verdade, unidos por um campo informacional e essas três ondas, elas viajam nesse campo informacional e acabam por encontrar ressonância com aquilo que nós queremos e aquilo que nós queremos chega ou se aproxima de nós, ok? Eu gostaria de me mentir um pouquinho aqui, por favor, por favor, por favor, por favor. Então, a ideia, na verdade, que eu acho que a tua explicação foi super tranquila, simples, perfeita, mas eu quero dar só uma pitadinha aqui de interpretação, uma coisa fundamental para talvez as pessoas entenderem sobre isso é que já existe a visão, a ideia é uma ideia muito mais ampla, né? Então, a gente está falando de um instrumento, vamos chamar assim, né? Eu até tenho dessa forma para pendurar no pescoço, mas eu também tenho um que eu uso num lugar bem íntimo, né? Mas, então, assim, o que nós temos que pensar aqui? Nós temos que pensar que isso aqui é um instrumento, é assim que eu vejo, uma ferramenta, um instrumento, por quê? Porque esse instrumento, ele tem uma representação, através de todo esse estudo do Orozco, em toda a questão dos cálculos matemáticos e dessas equações todas, ele faz uma representação, justamente, da possibilidade da possibilidade de ampliação do poder que nós temos e esse poder que eu estava falando da intenção. Então, no momento que a gente vai, deste lado, colocar a nossa intenção coerentemente, aí vem a história da coerência, né? Ele tem que ter uma coerência com o o quê que é a intenção, o pra quê, porque não posso ter uma intenção à toa, solta, né? Ela não vai ter força, eu tenho que ter um pra quê e um por quê, que é, então, essa ideia que vai se transformar numa coisa mais condensada, lembra que eu falei da condensação? E aí, vem uma coisa fantástica, gente, que é o momento em que eu coloco isso na representação, vai fazer uma ampliação através deste lado aqui, desse vórtice de energia que acontece nessa junção dessas energias todas, cria um vórtice e aí é que vem a maravilha que parece mágica, mas não é, como eu digo, isso é ciência e tecnologia, né? Isso não é maravilhoso, mas por que que é maravilhoso isso? Porque isto acontece no aqui, no agora, sempre, que é o que a gente diz que é o tempo que a gente não tem, porque não existe o tempo, no espaço que também não existe, mas que está tudo neste momento aqui e agora, não importa que a gente não vá conseguir isso imediatamente, pode ser a intenção demore, ela tem um prazo, mas o prazo é o prazo que leva para a congruência que vai ser o como que o universo vai nos dar isso que nós queremos, desde que esteja dentro de um propósito maior, do bem maior, que é do amor universal, e isso é fantástico, que é você conseguir chegar neste, nessa, nessa parte em que tudo tem que ser para o bem maior, e isso é fundamental a gente entender, porque frequentemente a gente tem intenções que não são tão boas assim, então não é que não funciona, é que a gente está fora da congruência, que é a resposta do universo para esse vórtice de energia, e eu queria dar mais uma pitadinha aqui, que fica complicado as pessoas entenderem o que que é o aqui, o agora, que não é nem tempo livre, bom, por que que isso tem a ver com a famosa equação do Einstein, né, o que que o Einstein dizia? Que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, isso é uma, talvez a equação que mais todo mundo conhece no mundo, tem muita gente que conhece, nem sabe o que quer dizer, mas o E igual a mv ao quadrado, esta equação, ela não estava completa, e foi exatamente essa equação que o doutor Carlos Orozco conseguiu terminar para criar a chave, porque ele coloca aqui isto, mostrando uma coisa que a gente pode chamar de campo zero, que é onde toda a energia unificada se reúne e há uma compensação energética, e aí neste campo zero, que é onde tudo é e tudo está, né, não tendo, não tendo a definição de tempo e espaço que nós temos convencionado, então a todo momento nós somos e estamos nesse campo zero e tudo está lá, e é neste campo zero que a nossa intenção chega, e é neste campo zero que é a compensação do universo, então se eu coloco a minha energia dentro do campo zero, as outras energias têm que se adaptar e acomodar a linha para dar zero, a conta tem que ser sempre zero, e é por isso que a gente tem essa fantástica realização da intenção a partir do momento em que essa intenção é benéfica, está de acordo da função universal, e a gente tem o propósito e o significado para criar o vórtice, entenderam? Então, isso é tão maravilhoso que até me meti aqui, mas eu quero dizer assim, a gente tem tanto resultado, e a Cláudia vai dizer, vai mostrar para vocês, mas eu pessoalmente já tenho tanto resultado, eu tenho campos quânticos na minha casa, na minha cama, eu crio nas bandejas, embora... Eu vou falar sobre isso. A gente tem coisas maravilhosas que a gente consegue, simplesmente porque a gente está ampliando a nossa intenção, porque afinal de contas nós somos seres de grande poder, né? Viemos todos, estamos todos ligados à energia criadora de tudo, como eu falei. Pronto, já me meti. Muito obrigada, Rosângela, é isso mesmo, na verdade a chave... Posso continuar? Davi? Continuar, estamos chovendo. É que parou aqui um minutinho, mas tudo bem. A chave é a coerência, você falou muito bem, muito obrigada, Rosângela, porque a chave é a coerência, ele é um transdutor das nossas frequências, da nossa intenção. Então, na verdade, é a nossa intenção que é a grande magia. E quando essa... Quando nós temos coerência entre a nossa intenção, o nosso propósito, o significado, com base no amor, com base na gratidão e para o bem maior, que é uma vibração altíssima, a chave é a coerência vem a empoderar e vem nos ajudar, tanto fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente. Enfim, nós podemos conquistar uma qualidade de vida muito diferente. E eu vou falar sobre alguns relatos. o lado da chave coerência, onde tem as pirâmides para completar essa parte científica que é muito rápida, esse é o lado que ele captura as frequências de onda da nossa intenção, do nosso propósito. Sim? Claro. Se você quiser compartilhar para você ilustrar o que você está falando, compartilha a tela novamente. Eu estou compartilhando, não estou? Não. Não, agora não. Não? Então, desculpa, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, eu pensei que eu estava compartilhando. Desculpa. Aqui, pronto. Só colocar aqui. Obrigada pelo toque. O lado coerência, que é esse lado da chave, ele contém quatro pirâmides. E é esse lado que captura as frequências de onda, relacionadas à nossa intenção, ao nosso propósito e ao significado. E é esse lado, congruência, que tem os 22 corações. E sempre, o que é o coração? É o símbolo universal do amor. Por aí, isso vem colaborar com o que a doutora Rosângela falou. Então, é esse lado que se chama congruência, é desse lado que nasce o vórtice frequencial que altera a estrutura molecular. E agora, a gente vai falar um pouquinho de água, complementando aquilo, complementando e trazendo o lado prático da chave à coerência, naquilo que a doutora Cristina falou. Essas fotos foram tiradas no Instituto Masaru Emoto. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar no Instituto Masaru Emoto, é um instituto renomado, onde eles, no Japão, onde eles tiram fotografias dos cristais da água em diferentes momentos, tanto na vibração, onde se fala de amor para a água, se fala com palavras de raiva, tudo isso altera, sim, a estrutura molecular da água. E esses testes foram realizados com a chave à coerência. Então, a chave à coerência, no momento em que você encosta o lado dos corações simplesmente num copo da água, isso é o que acontece com a estrutura molecular. Ela passa de uma estrutura molecular desorganizada, na verdade, é um mega cluster, porque toda a água que nós bebemos, ela sai da fonte de uma nascente e até chegar a nós, ela passa por muitos processos e isso faz com que a estrutura molecular da água altere, ela se torna um mega cluster e esse mega cluster tem dificuldade de penetrar a membrana celular, ok? Quando a chave à coerência encosta num copo de água, numa garrafa de água, em qualquer líquido, ela volta a se formar, na verdade, ela volta a ter a estrutura molecular da fonte de uma nascente, ela volta a ser um cristal perfeito e essa água se torna biocompatível com as nossas células. Isso significa o quê? Que as células absorvem mais água e eliminam mais toxinas e gorduras. Então, todos, para quem trabalha com florais quânticos, para quem trabalha com suplementos nutricionais, no momento em que você consome uma água reestruturada ou reestrutura um floral quântico, esses produtos e também os princípios ativos de todos os suplementos nutricionais, eles vão ser mais absorvidos pelas células. E, por exemplo, comigo, quando eu comecei a tomar água reestruturada, eu emagreci. Por quê? Porque eu estava com excesso de gordura. Então, as minhas células absorveram mais água e eliminaram mais toxinas e gordura. Não só isso, mas no momento em que você bebe a água reestruturada, você também tem, as suas células ficam mais oxigenadas e mais hidratadas. Isso faz com que o teu sistema imunológico ou o seu sistema imunitário em Portugal, né, se fortaleça. E hoje em dia, com toda a situação planetária, obviamente, as pessoas precisam buscar ferramentas e formas através de uma medicina integrativa e também através da chave e coerência para fortalecer o seu sistema imunitário. Eu queria, Davi, será que você pode passar o vídeo? Existe um teste que eu faço nas minhas apresentações onde eu demonstro que, mesmo cheirando a água, nós ficamos com mais equilíbrio se essa água estiver reestruturada. Se você puder passar o vídeo, eu agradeço. O vídeo é o... É o primeiro. É o primeiro, né? É o primeiro. Vamos lá. O primeiro. O primeiro. O primeiro. Se eu fizer isso, você perde a querida. Tá? Essa água não está estruturada. Essa é a água que nós... Essa água que nós... Essa é a água que nós bebermos, bebermos, cheiras. Cheira. Sabe? O momento em que ela cheirar, os íons da água estão... O momento em que ela cheirar, se ela cheirar, os íons da água estão... Agora vamos ver se tem alguma diferença. Agora vamos ver se tem alguma diferença. que eu to... Simplesmente bater... Simplesmente, bater... Eu cujo... Eu cujo... Eu cujo... Eu cujo... Eu cujo... Eu cujo... É simplesmente utilizando o lado dos corações... Eu encosto na garrafa de água. Eu encosto na garrafa de água. Pode fazer o quarto? Pode ser por cima? Pode ser por cima? Ok. ela fica com muito mais equilíbrio imagina se cheirando essa água ela fica com muito mais equilíbrio imagina se cheirando ela imagina bebendo toda a água mais equilíbrio eu tenho ajudado muito muitas pessoas até com problemas respiratórios, asma do quito porque todas as células coloca o seu som no mudo coloca o seu som no mudo, Cláudia as células ficam mais oxigenadas e o sistema imunitario fortalece isso é com a água e o sistema imunitario fortalece mais ou menos isso é com a água voltando obrigada Davi só um instantinho os outros professores coloquem os microfones no mudo quando a gente for passar algum vídeo porque eu acho que deu eco as pessoas ouviram algum eco tá bom? vamos lá obrigada aproveitando para falar mais um pouquinho da água eu tenho tido grandes resultados como eu comentei no vídeo com pessoas com problemas respiratórios quando nós nos mudamos do Brasil para cá para Portugal a minha filha por exemplo tinha imensos problemas com sinusite e problemas renais que fazia com que ela sempre fosse ao hospital com febres altíssimas entrava no antibiótico aquilo lá era alguma coisa que estava me dando um curto circuito na minha cabeça porque eu não gosto de remédios para quem me conhece sabe bem disso e o fato é que quando ela começou a tomar água reestruturada com a chave coerência ela nunca mais teve nenhuma crise de sinusite nem de rins né por quê? porque simplesmente as células dela estavam mais oxigenadas e mais hidratadas e a parte toda respiratória melhorou demais né então e eu tenho também inclusive para as pessoas que são dentistas que trabalham com odontologia eu tenho casos incríveis de pós-cirúrgicos pessoas que bochecham com a água que isso ajuda muito na cicatrização e também na recuperação pós-cirúrgica eu tenho inclusive um dentista aqui que é o doutor Humberto e ele tem grandes resultados com a chave coerência dentro do consultório então já fica a dica pros dentistas né então a chave coerência pode ser utilizada tanto por profissionais de saúde quanto pessoas no seu dia a dia pessoas que não tem nenhum conhecimento com as medicinas integrativas né agora eu vou pedir também pro Davi apresentar o segundo vídeo e aí eu vou falar sobre reestruturação e na verdade é rejuvenescimento de alimentos toda a água que eu bebo e toda toda a comida que eu faço eu utilizo o lado congruência pra energizar e reestruturar tanto a água como os alimentos e agora o Davi vai mostrar um pequeno vídeo que prova que os alimentos podem ser rejuvenescidos mesurando nitrate levels então aqui você vê que eu tenho a banana e eu vou fazer isso e e então está calibrando e agora vai me para inserter e aí press OK para mesura e vai mesura novamente nitrate e nitrate e nitrite é o que o nosso corpo vai usar e é absorber com o nosso corpo para fazer nitrite é isso está aqui a pouquinho é o eu vou usar a dr. carlos que de coherent e se eu que a que cor que o or que is sitting there OK so nothing else é half de eso same surface area so e now we done that now do que do É incrível, não é mesmo? Muito incrível, hein? É incrível. Então, isso é uma prova. Esse é um equipamento russo que mede os nitratos. E para quem não sabe, quanto mais altos são os nitratos, menos nutritiva é a fruta. Então, no momento em que nós temos a chave, a coerência, podemos energizar, podemos reestruturar os nossos alimentos, esses alimentos se tornam muito mais vivos dentro do nosso corpo. Existe, nós podemos aproveitar muito melhor os nutrientes de qualquer alimento que é reestruturado. Então, nós já falamos da água e dos alimentos, que são formas muito simples de você utilizar a chave e coerência no seu dia a dia. Terceira forma que é impressionante é a proteção ou a minimização dos efeitos da energia eletromagnética no nosso corpo. Como vocês sabem, ou como a maioria de vocês já sabem, a energia eletromagnética... Nós somos seres bioelétricos, no entanto, nosso corpo não foi projetado para lidar com 5G, com a energia eletromagnética dos celulares, dos telemóveis, do computador, de toda a Wi-Fi. Isso causa uma interferência muito grande no nosso sistema e nas nossas células, ok? No entanto, a chave e a coerência, ela forma um campo quântico em torno de nós que isso minimiza o impacto da energia eletromagnética. E eu também tenho um teste que comprova isso, que eu faço nas minhas apresentações. Eu vou pedir para o Davi mostrar o vídeo que mostra o teste da energia eletromagnética. Pode ser, Davi? Pode ser, vamos lá. Eu acho que é esse terceiro aqui, né? Vamos ver. E, gente, lembrando, separem uma rodela de limão para a gente fazer um teste daqui a pouco, hein? Vamos lá, vamos para o vídeo. Vamos lá. Meu nome é Cláudia Sanzo. Eu sou responsável pela divulgação do trabalho do Dr. Carlos Orosco e da chave do EREM. Desculpa, Davi, é outro. Como podemos construir um campo quântico em torno de energia? É outro vídeo? O terceiro. O terceiro vídeo é o que diz proteção da energia eletromagnética. Você pôs o quarto. Vamos lá. Eu tenho mais esse vídeo aqui. Vamos lá. Não, é o terceiro, proteção da energia eletromagnética. É o título. Deixa eu ver aqui, peraí. Proteção da energia eletromagnética. Vamos lá. Olá, meu nome é Cláudia Sanzo. Eu vou tentar abrir os dedos da Suzana. E ela tem bastante força e ela tem bastante força e eu não consigo abrir. No entanto, se ela estiver com um telemóvel, olha o que acontece com a nossa força muscular. Ela tem menos força muscular. Ela tem menos força muscular. Então, se ela estiver com a chave e a coerência, um lado, dois corações, um lado com doença, voltado para ela, olha que incrível o que pode acontecer com a nossa força. Eu não consigo abrir por mais força. O que isso significa? Que a chave e a coerência nos protege da energia eletromagnética que nós estamos procurando no dia a dia. Isso protege o nosso corpo, trazendo mais vitaminais, mais energia e mais força muscular. Se a gente estiver interessada em saber alguma coisa sobre a energia eletromagnética, ou mesmo sobre os outros elementos da chave e a coerência, pode entrar em contato através do meu WhatsApp. Muito obrigada. Obrigada. Então, isso realmente é uma maravilha. Porque hoje temos a energia eletromagnética em peso, entrando nos países, infelizmente ou felizmente, enfim, existem países hoje que já estão atentos, estão conscientes do malefício do 5G. E o doutor Carlos Orozco vai falar sobre isso no nosso próximo congresso, que é um outro congresso que eu vou falar sobre isso no final. E temos a oportunidade, com a chave e a coerência, de nos proteger desse efeito da energia eletromagnética, simplesmente utilizando a chave junto com a gente. E quando eu ando com a chave comigo, eu sempre utilizo o lado dos corações voltados para mim, ok? A quarta forma de utilizar a chave e a coerência é formar campos quânticos. Isso é algo simplesmente espetacular. Olá, eu vou pedir para o Davi passar o vídeo, onde eu explico como nós fazemos um campo quântico e depois eu vou explicar sobre alguns testemunhos relacionados ao campo quântico. Pode ser, Davi? Meu nome é Cláudia Sanson, eu sou responsável pela divulgação do trabalho do doutor Carlos Orozco e da chave à coerência no Brasil e em Portugal. Hoje eu vou explicar para vocês como podemos construir um campo quântico de energia utilizando a chave à coerência, de uma forma muito simples. Imaginem que esse retângulo poderia ser um quadrado, um retângulo, é uma sala, é uma cama, é uma marquesa, é um leito de hospital. Qualquer local que esteja, seja um quadrado ou um retângulo, ok? Nós podemos construir um campo quântico que é necessário termos quatro pontos fixos. Como que eu construo um campo quântico? Utilizando simplesmente um pedacinho de fita-cola ou de durex, como se diz no Brasil, Eu coloco um pedacinho de durex ou de fita-cola em um dos cantos, utilizo a minha chave à coerência sempre do lado dos corações, que é o lado congruência, e aponto para esse lado, ok? Em cima desse ponto. O segundo ponto, necessariamente, tem que ser colocado na diagonal oposta, tá? E nesses outros pontos, nós não utilizamos a chave à coerência. A chave à coerência é apenas utilizado nesse primeiro ponto. O terceiro ponto pode ser colocado aqui ou aqui, tanto faz. E o quarto ponto, nós colocamos nesse outro canto. Formando, na verdade, o campo quântico juntamente com os quatro pontos. Pegamos a chave à coerência e novamente intencionamos nesse primeiro ponto. Nesse momento, esse campo está formado. E esse campo é muito importante, primeiramente, para harmonizar os ambientes. É muito importante também para nos proteger da energia eletromagnética e para equilibrar o nosso corpo. Eu tenho sido muito convidada para fazer campos quânticos em leitos de hospital e temos tido grandes resultados na saúde de pessoas. Assim como pessoas, todas as pessoas podem fazer o seu próprio campo quântico nas suas casas. Entre em contato comigo através do meu WhatsApp e poderemos conversar mais a respeito do campo quântico e de outros benefícios da chave à coerência. Obrigada, Davi. Muito legal. Essa é uma grande ferramenta no sentido, como eu comentei, eu tenho sido muito convidada em hospitais. Eu tive alguns casos lindíssimos. Em dezembro, por exemplo, em novembro, eu fui fazer um campo quântico que pediram para eu ir no hospital. Tinha uma pessoa em coma já há uns 15 dias, duas semanas. E eu fiz o campo quântico na cama do hospital. Eu energizei, eu reestruturei o soro, o sangue que a pessoa estava tomando. E o fato é que depois de uma hora essa pessoa voltou do coma. Isso é um exemplo entre N exemplos. Fazer um... Pode falar. Tem algumas perguntas de algumas pessoas. Eu acho que está quente porque acabou de apresentar. O Alexandre Henrique, ele coloca... Os campos quânticos precisam ser refeitos no mesmo local de quanto em quanto tempo. A Ana Cristina, o campo quântico precisa ser reativado? Com qual frequência? Quer dizer, mais ou menos nessa linha de pergunta. Tá bem. Então, vamos lá. O campo quântico, quando você faz o campo quântico na sua casa, na sua cama, você não precisa reativar sempre. Eu sempre utilizo um pedacinho de fita-cola. No Brasil, durex. Eu utilizo quatro pedacinhos de durex e coloco no chão. Então, eu faço, como eu mostrei, naquela disposição, colocando o primeiro e potencializando, energizando o segundo na diagonal. Enfim. O quarto, a casa, a cama, não existe uma entrada e saída de muitas pessoas. Exceto a própria família. Então, você não precisa energizar ou reativar o campo sempre com tanta frequência. Eu diria assim, de vez em quando, quando você sentir, até quando tiver mais desarmonia, ou você tiver com algum problema de saúde, ou alguma questão que esteja trazendo mais desequilíbrio na sua vida, você pega a sua chave à coerência e simplesmente posiciona naquele primeiro ponto. E intenciona e coloca a tua intenção com base no amor, com base no bem maior, para que ele se reative, para que esse campo se reative. No entanto, se esse campo for construído no hospital, no leito de hospital, ou se for feito numa clínica, no consultório, onde entra e sai muitas pessoas, eu sugiro de vez em quando, olha, não existe parâmetro, eu não vou dizer que é todo dia, não vou dizer que é cada dois dias, você, na verdade, vai sentir quando tem que ser reativado. Reativado, tá? Mas eu sugiro, em lugares onde existe uma frequência maior de pessoas, que se reative mais vezes, ok? Legal. A Riselda está perguntando, qual é a função da fita cola? A fita cola, a fita cola ou o durex, ele contém água, contém celulose, tá? E é por isso que o campo quântico é formado com a utilização da chave à coerência. E por que a fita cola? Por que o durex? Porque é uma forma simples de você colocar nos cantos do quarto, nos cantos da cama, ninguém percebe. Eu utilizo muito o durex ou a fita cola transparente quando eu vou no hospital, porque eu não preciso explicar para o médico, não preciso explicar para as outras pessoas o que eu estou fazendo, fica disfarçado. Quer dizer, é simplesmente para facilitar. Você pode fazer também, por exemplo, campos quânticos com pequenas garrafas de água, bem cheias, colocando num terreno, né? Infelizmente, eu não tenho aqui, mas eu posso depois mostrar ou enviar para vocês. Existem até fotografias de terrenos, de terra insípida, onde não nascia absolutamente nada. Era só areia. E foi feito um campo quântico nesse terreno e de uma forma incrível começaram a nascer plantas, ok? Começaram a nascer folhas, inclusive a folha com o formato dos corações da chave à coerência. Uma coisa inacreditável. Vocês podem visualizar isso até no meu YouTube, que ali tem fotos que demonstram isso nos terrenos. Então... Uma pergunta que eu gostaria de fazer, cada pessoa tem o seu cartão? Já vamos chegar lá. O cartão pode ser utilizado por todas as pessoas de uma família, por exemplo, ou eu posso emprestar para as pessoas, para eles fazerem campos quânticos, para reestruturarem a água ou os alimentos. No entanto, a chave à coerência, ela é pessoal e única para se utilizar todos os dias e para se fazer uma intenção escrita, que eu vou falar logo depois do campo quântico. Todas as intenções individuais têm que ser potencializadas ou empoderadas com a sua própria chave à coerência. Por quê? Porque a sua chave à coerência, ela vai capturando e você vai tendo um entanglement, um emaranhamento com as tuas frequências. É como se ela capturasse a tua frequência. Lembra que nós comentamos que a chave à coerência é um transdutor da tua frequência, da tua energia? Pois bem, por isso que ela é única e ela é pessoal. No entanto, eu posso emprestar para uma pessoa, para ela fazer um teste, por exemplo, para ela energizar a água, porque são questões neutras. A gente não está falando aqui de uma intenção específica de uma pessoa. Ao mesmo tempo, eu posso utilizar a chave à coerência para fazer um campo quântico numa foto de uma pessoa, com pedacinhos de fita cola ou de durex, numa foto de uma pessoa, num terreno, numa planta de um terreno, ou até mesmo num contrato. Num contrato, por exemplo, de trabalho, num contrato de um... Olha, vou até contar um caso que aconteceu que foi incrível. Uma médica no Brasil, ela me contatou, acho que foi em agosto do ano passado, perguntando como que a chave à coerência poderia ajudá-la a vender um apartamento que já estava à venda há três anos e ninguém comprava. E eu disse para ela, olha, faz o campo quântico no apartamento, e no momento de intencionar naquele primeiro ponto, você intenciona que o novo proprietário está assumindo a casa, que o apartamento está sendo vendido. Todas as intenções, isso é muito importante que eu vou frisar, todas as intenções têm que ser feitas no presente, no positivo e no gerúndio. Por que gerúndio? Porque é um movimento, é um verbo em movimento. Então, aqui a gente volta a falar do movimento de uma frequência de onda. Então, quando nós fazemos um campo quântico, nós intencionamos, por exemplo, no leito de hospital, para aquele órgão, para aquela situação, estar melhorando, para aquela pessoa estar harmonizando, para os seus sistemas e órgãos estarem harmonizando e se equilibrando. E no caso dessa pessoa que queria vender o apartamento, eu falei, olha, intenciona que o novo proprietário está comprando a casa, está assumindo o apartamento. E também ensinei a ela fazer uma intenção escrita e empoderada, onde ela ia escrever num pedaço de papel essa mesma intenção, o apartamento está sendo vendido para o bem maior. Eu sempre costumo frisar para vocês escreverem para o bem maior, que isso é muito importante, porque tem uma base no amor. Assinar, porque a nossa assinatura, ela carrega a nossa frequência, e esse papel vai ser empoderado, e esse papel é colocado dentro do sapato do pé esquerdo. Eu vou aprofundar tudo isso no nosso congresso. todos esses detalhes, como eu também posso enviar depois por WhatsApp todos esses passos individualmente para quem quiser. O fato é que essa médica, eu levei o doutor Carlos para o Brasil, nós participamos de alguns congressos, e no congresso de Resende, agradeço o Fernando Ferreira por ter nos convidado, nós tivemos em grandes momentos juntos lá, essa médica veio nos agradecer, veio me agradecer, porque de fato o apartamento dela foi vendido em três dias. Então, eu estou falando de um exemplo entre milhões, centenas de milhares de exemplos de como que a chave e a coerência pode empoderar e pode amplificar uma intenção baseada no amor. No caso dessa pessoa, ela não tinha o propósito muito claro, e no momento em que ela conectou a sua intenção de vender o apartamento com um propósito maior e com um significado, e empoderou com a chave a coerência, todo esse processo aconteceu de uma forma mais rápida. Então, essas são situações em que eu sugiro que todo mundo tenha o campo quântico, e até aquele exemplo, aquele teste que vocês viram do 4, onde as pessoas perdem o equilíbrio, se vocês fizerem um campo quântico numa sala, da sua sala, se você fizer na sua sala, o campo quântico, você pode fazer o teste do 4, vocês vão perceber que vocês têm muito mais resistência do que num ambiente ou num outro quarto onde o campo quântico não foi feito. Então, eu venho ajudando, inclusive, muitas pessoas a curarem de problemas de insônia, porque quando se faz o campo quântico na cama, o sono é muito mais reparador, você consegue ter uma qualidade de sono muito melhor, e muitas pessoas, inclusive, já deixaram de tomar remédios, fazendo o campo quântico na cama, e também fazendo uma intenção escrita de uma forma muito simples, estou dormindo bem, acordo com energia, assino esse papel, empodera o papel com o lado congruência, com o lado dos corações, e esse papelzinho vai embaixo da almofada, do travesseiro, e vocês vão perceber a qualidade de sono que vocês vão ter, é incrível. Nós temos... Pode falar. Uma das perguntas, como utilizar para o rejuvenescimento? A Ridelda está perguntando. O Alexandre Henrique, quando se usa o outro lado do cartão, da chave? Para que serve o lado da... Ela perguntou da incongruência, acho que é congruência, não é isso? Da congruência. Basicamente é isso. Tá bom, então vamos lá. Para rejuvenescimento, em primeiro lugar, beber a água, beber a água reestruturada. Por quê? Porque você está rejuvenescendo os seus sistemas, as suas células, os seus órgãos, através da oxigenação das suas células. Outra forma, você pode empoderar, com o lado dos corações, um creme. E se vocês tiverem, por exemplo, conhece aquele creme Nivea, aquele que é bem espesso? Vocês até podem fazer um teste em casa, que é pegar um pouquinho desse creme espesso, colocar na mão, ok? E pegar um pouco mais do creme, energizar, e passar na outra mão. Vocês vão perceber que a absorção do creme é muito mais efetivo e muito mais rápido do que o creme que não foi reestruturado e energizado. Outra forma que eu utilizo para rejuvenescimento, eu faço pequenos borrifadores de água, reestruturo esse borrifador, essa água, e simplesmente espirro no rosto, antes de passar um creme, ou mesmo no dia a dia, quando você toma sol, agora está começando o verão, daqui a pouco vai ter o verão no Brasil, a gente está entrando no outono, mas isso também facilita não ter queimaduras, facilita o rejuvenescimento, é simplesmente espetacular. Beber água é muito importante, é um dos pontos mais importantes. Outra questão, quando que se usa o lado coerência? O lado coerência é onde nós intencionamos, então é um lado tão importante quanto o lado congruência, porque uma vez que eu tenho uma intenção, eu tenho um propósito e um significado, é esse lado onde tem as pirâmides, que é o lado coerência, que ele captura essas frequências de onda, e é esse lado congruência que gera o vórtice frequencial, que reestrutura a água, que empodera uma assinatura, que faz o campo quântico, então é como se esse aqui colocasse a ação de tudo aquilo que nós intencionamos. Todas as intenções são capturadas e geram uma frequência, um vórtice frequencial que altera a estrutura molecular da água, se formam os vórtices e também nos... e formam o campo quântico ao nosso redor. Tá bem? Não sei se tem mais alguma pergunta relacionada a isso, que eu queria mostrar mais duas... dois slides importantes. Pode seguir, vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Bastilhar. Vamos lá. Conseguem ver? Conseguem enxergar o meu... o PowerPoint? Sim, você pode... Ok. Tá bem. Então aqui, como eu já falei, é a reestruturação molecular da água, onde a gente vê efetivamente uma mudança na estrutura molecular formando o cristal da água. E eu tenho outro também, eu tenho várias fotografias, e quando nós formamos um campo quântico, é incrível que essa parte central aqui do cristal é formado também um quadrângulo. Então é impressionante. Eu tenho essas fotografias, em outro momento eu posso mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, para quem trabalha com terapias, essa fotografia, antes e depois, foi tirada pelo nosso grande amigo, e profissional chamado doutor Rubens Cascapera, ele enviou essas fotos, porque ele estava realmente maravilhado com a capacidade e o efeito da chave à coerência. Essas fotos foram tiradas num exame, num teste de microscopia do campo escuro, das células, e vocês podem perceber, simplesmente com a pessoa, você passando a chave à coerência, nos chakras da pessoa, ela bebendo um copo d'água, antes e depois. O resultado é imediato nas células, né? Então, essas são comprovações científicas no dia a dia de terapeutas e profissionais que compartilham seus testemunhos conosco, e trazem resultados simplesmente incríveis. isso aqui é um outro teste, né? Que antes e depois de você aplicar a chave à coerência nos chakras de uma pessoa, como em poucos segundos os chakras se alinham, né? Ou se tornam muito mais alinhados. Então, isso são formas concretas e práticas que você consegue comprovar os efeitos da chave à coerência no corpo e nas terapias. Eu sempre sugiro para as pessoas que têm consultório, seja odontologia, seja medicinas integrativas, ou mesmo médicos, que vocês façam o campo quântico nas marquesas e nas salas, porque o resultado vai ser muito maior, porque a partir do momento que o cliente, o paciente entra no consultório, existe já um alinhamento dos chakras e o equilíbrio e uma harmonização dos órgãos daquele paciente. Então, o resultado nível terapêutico, seja em qual categoria ou qual especialidade você atua, tem um resultado imediato. E é como eu disse, a chave à coerência pode ser usada por profissionais de saúde, como você pode fazer os campos quânticos na sua própria casa. Esses são alguns dos nossos futuros congressos online, que vamos ter com a participação do próprio doutor Carlos Orozco e com a minha participação. O primeiro vai ser o Congresso Internacional de Medicina Natural, agora do dia 3 ao dia 11 de outubro, vai ser online, eu estou participando da organização desse congresso a convite da Cleusa, sou muito grata e entrevistando todos os palestrantes, vamos ter também a participação no nosso congresso do SBOSI, da Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa, e também vamos participar no Luminarium, que também vai ser online, e tanto eu quanto o doutor Carlos vamos ter stand nos dois congressos e vamos ter a participação especial dele, falando a respeito da chave à coerência, falando a respeito de toda essa incrível tecnologia e de física quântica. então eu queria deixar um agradecimento especial para você, Davi, para a Cristina que nos convidou para participar dessa fantástica webinar, que se tornou muito melhor com a participação do Davi nesse backstage, da Rosângela que traz um cunho científico, com muito amor, e eu tenho muito amor pela nossa conexão, que aconteceu de uma forma incrível com o doutor Carlos Orozco e vai continuar eternamente, e com a certeza de que a gente pode trazer através da chave à coerência muito mais saúde para muitas pessoas, assim como nós podemos ajudá-las a ter uma qualidade não só de vida física, mas também emocional e também conquistarem os seus próprios objetivos e as suas próprias intenções, tá? Temos até grandes resultados, inclusive, eu não trouxe esse vídeo agora, mas até com uma criança com autismo que teve um grande resultado, essa criança não falava, em poucas semanas essa criança começou, ela mora no Chile, ok? A família só fala espanhol e a família recebeu uma chave à coerência, fizeram um campo quântico, todo o trabalho com a chave à coerência com a criança, essa criança com dois anos e meio não falava e depois de poucas semanas ela começou a falar inglês. Sim, Cláudia, muito bom. É uma coisa incrível, tá bem? Incrível, realmente incrível. Vamos fazer, então, o teste do limão, deixa eu ver se as pessoas já pegaram a sua rodelinha de limão, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, quem já pegou, quem já pegou a sua rodelinha de limão, vou colocar aqui para a gente fazer, prepara a sua chave aí, Cláudia, olha aí, o pessoal já pegou, já tem aqui, o pessoal respondendo, fantástico. Então, eu falei para vocês, para cortar o limão em forma de rodela, como se fosse num drink, e dessa rodela pegar um quarto desse limão, olha lá, a Cláudia está mostrando ali. Vocês vão simplesmente colocar na câmera um pedacinho de limão, tá bem? Se puder deixar a minha tela maior, porque eu vou posicionar a minha chave no limão que vocês têm, tá bem? Cristina, está por aí, liga a sua câmera, Cristina. Então, eu vou pedir para que cada um que tenha a chave a coerência não, que tenha um limão, posicione agora nesse minutinho, nesses poucos segundos na câmera, ok? Se já fizeram, tá feito. Agora, provem esse limão e depois provem um outro pedacinho de limão que não passou pela chave a coerência, que não teve o contato com a chave a coerência. Vamos lá, estou acompanhando aqui no chat a reação das pessoas. E vocês vão perceber que o limão que foi... Não fala ainda, 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 vamos ver se as pessoas percebem a diferença. Vocês vão perceber uma diferença? Rosângela já fez o teste do limão também? O melhor teste é o do vinho. O melhor teste é o do vinho. Mas eu não posso fazer assim. Não tem mais vinho ruim. Eu nunca mais bebi vinho ruim. É verdade. Todas as bebidas muito alcoólicas, muito intensas, elas ficam muito mais suaves, né? É incrível. E para quem gosta de beber um vinho a mais, ele também ajuda a não ter ressaca. Não falei nada, tá? Não. Tá? Eu não estou participando no chat, então... Clica no chat, clica no chat aí no seu... Tá bem. Vamos lá. Suavizou, exatamente. Ele fica menos intenso, ele fica menos azedo. Isso é um teste incrível, porque vocês estão percebendo que mesmo, eu acredito que muitas pessoas estão no Brasil nesse momento, vocês percebem que eu estou a 10 mil quilômetros e com a chave à coerência, eu consigo trabalhar na reestruturação molecular do seu limão a 10 mil quilômetros de distância, tá? Através de uma webinar. Portanto, as frequências não têm tempo nem espaço, né? Então, é incrível. E esse teste eu faço, eu posso ajudar pessoas à distância, através de uma videochamada com a chave à coerência, enfim. Tem muitas histórias para contar, Davi. É isso aí. O pessoal comentando aqui fica mais suave. Fica. Vou fazer do vinho depois. Deve ter gente já que tem a chave, né? Então, gente, muito legal. Já estamos com duas horas aí de webinar. Quem está em Portugal já está com soninho aí querendo dormir. A Rosângela conseguiu dar mais um tempinho porque ela tem um compromisso agora às nove horas. Fica um pouquinho mais. Rosângela, daqui a pouco eu vou chamar você e você vai. Vou deixar você se despedir já. E agora eu vou fazer o sorteio de dois livros e duas chaves. Vamos ver se as pessoas estão cumprindo com os requisitos que eu já coloquei aqui no chat e já havia comentado lá no início dessa apresentação. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela onde a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver se vocês... Bom, a gente tem aqui o perfil da chave coerência do Instagram. e também o perfil deixa eu escolher aqui a minha outra tela só um minutinho. Só um minutinho. Vocês devem estar vendo aqui esse é o da Spose e esse aqui é o da chave coerência. Aqui com o rosto da Cláudia aqui na apresentação e esse aqui mudou o ícone aqui é o chave coerência. Todo mundo está vendo aí? Vocês conseguem ver, meninas? Sim. Legal. Então, vamos fazer agora o sorteio no perfil da Spose. Vou fazer aqui a postagem que a gente vai pegar que é essa aqui. Todo mundo testemunhando. A gente está fazendo aqui a seleção de 45 comentários. um dos requisitos é que as pessoas compartilhassem com mais três pessoas e agora a gente vai sortear o número evidentemente que a pessoa tem que estar presente aqui e ela estando presente por favor se manifeste no chat que a gente vai estar aqui de olho. Tá legal? Então vamos lá. Vamos sortear aqui no perfil da Spose o livro. Estamos sorteando o livro do professor Carlos Orozco. Então vamos lá. A Maristela seguindo energias. Maristela não cumpriu com o requisito Maristela. A Maristela ela só fez só compartilhou com uma pessoa. Aliás, eu acho que ela nem compartilhou. Ela só compartilhou com Clayton. Clayton Alves. Ela compartilhou com Clayton Alves. Vamos voltar então. vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá realizar o sorteio. Mais uma vez o livro. Perfil da Spose. Vamos lá. Vamos aqui nesse post mais uma vez. Gente, estava tão explicadinho o nosso... Vamos lá. A Jack também não fez. A Jack não fez. Vamos ver. Poxa, gente. Vamos lá. Daqui a pouco vamos ver no outro perfil sortear. Vamos lá. também não. Olha, tem quem está aí dar ainda para fazer para participar. Já tem o link que está no chat. Corre o dedinho lá no chat. Vou fazer aqui, vou pegar de novo e vou colocar no chat os links para vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui espera um instantinho. Poxa vida, gente. Olha só. Deixa eu pegar aqui o chat. Cadê meu chat? Cadê meu chat? Está aqui. Vou colocar aqui no chat mais uma vez. Atenção. Atenção aqui no chat que eu estou colocando dois links, gente. Dois links. Vamos lá. Deixa eu ver se apareceu aqui. Dois links das postagens. Eu vou fazer agora no perfil da coerência, chave a coerência. A tela está em branco, Davi. Espera aí um instantinho. Estão vendo agora? Sim. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio no chave coerência. O livro, concorrendo ao livro. aqui no perfil que tem 131 comentários. Vamos ver. Atenção para o sorteio, perfil chave a coerência. Opa! Já cumpriu com a primeira... com a primeira... com o primeiro critério. Eu acho que a gente pode ir. Pode entregar o livro para ela. Vamos lá? Vocês concordam? Gente, vocês estão aí? É, nós estamos aqui, é só que você... os outros não cumpriram o número de critérios. Não entendi, Rosângela. Você está dizendo aqui entrega para essa que cumpriu só com o primeiro critério e os outros dois não tinham cumprido nem esse. Vamos ver como é que ela cumpriu com o critério. Espera um pouquinho. Vamos ver aqui. Tem que ser justo, né? Tem que ser justo com os outros dois. É verdade. Então, vamos lá. Vamos ver quem é que ela está seguindo. Olha, ela está seguindo esse Bose. Está aqui, olha. Todo mundo está vendo a minha tela? Estou. sim. Vamos ver se... E as outras duas não estavam seguindo? Não, elas não compartilharam com três pessoas, Rosângela. E essa compartilhou com três? Compartilhou com três, sim. Agora eu estou vendo outro critério. Tá. Então, tá. Se ela compartilhou e está seguindo, então vamos mandar para ela. Muito bem. Então, é isso aí. Ela está seguindo os dois perfis. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Então, a Flávia... Se você está presente, Flávia, se manifesta no nosso chat para poder você dar seus dados para a gente... Para você dar seus dados para a gente no privado, o seu celular, para a gente poder entrar em contato com você. Tá bom? Você ganhou um livro Coerência do professor Carlos Orozco. Vamos voltar, então, agora aqui para o nosso sorteio outra vez no perfil da Spose. Vamos lá, perfil da Spose. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos fazer agora aqui na postagem. Sortear o número. Vamos ver quem vai. Agora a gente está sentindo uma chave, tá? A Maristela não... Ela foi sorteada de novo. Mas ela não está seguindo. Ela não está seguindo. Ela não compartilhou com três pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente está fazendo o sorteio de uma chave à coerência. Vamos lá. A gente está vendo aqui que muitas pessoas compartilharam com três pessoas. Estava todo mundo entendendo. Vamos lá. Chave à coerência é bom. Ana Lúcia. Ana Lúcia compartilhou com três pessoas. Muito bem. Muito legal. Vamos ver agora aqui. Ela tem que estar presente com a gente, hein? Ana Lúcia. Vamos dar uma olhada no perfil da Ana Lúcia. Vamos lá ver quem é que ela está seguindo. Olha, ela está seguindo chave à coerência e está seguindo a esposa. A Ana Lúcia, então, ela está presente aqui com a gente. A Ana Lúcia ganhou a chave. Essa ganhou a chave à coerência. Ana Lúcia, deixa os seus dados com a gente no privado para a gente poder entrar em contato com você. Está legal? Muito bem. Muito bom. Vamos ver aqui. Deixa eu deixar preparado aqui para a gente preparar o próximo sorteio. Então, já saiu... Gente, eu posso me despedir? Eu tenho uma reunião. Obrigada, Rosângela. Eu vou cortar a câmera aqui para você. Tá bom. Tchau, Rosângela. Um beijo, Rosângela. Boa noite. Obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá, gente? Me avisem depois do resto. Tá bem. Obrigada. Tchau. Um abraço. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso sorteio. Então, a Ana Lúcia e a Flávia a Flávia ganhou o livro. A Ana Lúcia ganhou a chave. A chave. Vamos fazer agora mais dois sorteios. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos fazer o sorteio agora de outro livro aqui no perfil da Subose. Vamos lá. Vamos ver aqui. Sensação. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Bora lá. Vamos ver. A Jack não fez. Não compartilhou com três pessoas. Mais um. Mais um. Perfil da Subose. E vamos lá, gente. Sortear número. Ora, ora, ora. Negativo. Não. Não compartilhou. Vamos já já partir para o outro perfil. Vamos ver. Realizar sorteio. Prosseguir ainda no perfil da Subose. Sortear número. Opa. Odonto Karen Antunes. Compartilhou com três pessoas. Muito bom. Muito bom, Karen. Vamos ver aqui como é que você está em seguir o perfil. Doutora Karen. Vamos ver quem é que ela está seguindo. Chave é coerência. Está seguindo. e a Subose está seguindo. Ganhou um livro. Coerência do Maravilha. do Ricardo Torosco. Muito bom. Karen, por favor, deixa, se identifica aqui no privado para mim. Para a gente poder fazer contato com você. Está legal? Muito bom. Muito bom. Parabéns. 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 Vamos lá, então. Vamos no perfil da coerência. Agora é a chave. Agora vamos sortear a chave, a última chave. Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, sorteando. Que pena, Sabrina, não compartilhou com três pessoas. Eu vejo aqui, nessa parte. Que pena. Que pena, que pena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no perfil, na postagem. Você vê que esse é o exemplo perfeito de que o quê e o porquê tem que encontrar o para quê, né? Exatamente. Tem que ter coerência entre tudo aquilo que a gente sente com o desejo de ter a chave, com o que a gente pensa e com as nossas atitudes de completar as regras. Quer dizer, tem que ter coerência das atitudes, pensamentos, sentimentos, e daí a coisa funciona. É isso aí. Vamos ver se agora vai ser a Felizada ou Felizado. Opa, a Amanda já cumpriu com a primeira etapa. Olha aqui, três marcações de três pessoas. Vamos ver o perfil da Amanda. Vamos torcer. Vamos torcer para a Amanda. Amanda, vamos lá. Amanda Francisco seguindo. Muito bom, Amanda! Legal! Seguindo a esposa e seguindo a chave e a coerência. Muito bem, continue seguindo. Tem muita informação bacana lá que a esposa e que a Cláudia, através do perfil da chave e coerência, vai participar vocês, vai contar para vocês. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Vai ser muito legal. Você pode entrar em contato comigo via WhatsApp, também para quem ganhou e quem quiser mais informações. É isso aí. E a gente vai... Eu vou pedir para quem ainda não colocou seus dados aqui. Por acaso, vocês anotaram também? Amanda, Flávia? Sim, eu também anoto aqui. E Davi, se você puder colocar os contatos, tanto da Cristina quanto o meu, para quem quiser adquirir a chave e a coerência, os livros. É só entrar em contato comigo. Eu também posso mandar mais informações via WhatsApp. Você pode ou digitar, colocar o WhatsApp ou colocar aqui no chat para as pessoas ou dizer... Eu vou colocar no chat, só um minutinho. Enquanto isso, se você quiser começar a finalizar, eu já coloco. Porque aí as pessoas entram em contato. Eu vou pedir para vocês salvarem, porque esse chat vai sumir a partir do momento que a gente cortar a ligação. Enquanto isso, vamos colocar o último vídeo do doutor Orojo? Por favor. Vamos lá. Rapidinho, gente, para a gente se despedir. Muito bacana que o doutor Orojo esteja com a gente ainda aqui na participação do webinar. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui um depoimento dele. e aí A razão por que fazemos todo, é a resposta ao porquê é simplesmente por amor. E graças a isso a congruência tem sentido. Aqui temos 22 corações em total que sonam entre si, fazendo possível e que a intenção se expressa e que a intenção como vivemos. E é aqui onde nós podemos atrair o que buscamos para, como disse, o que buscamos nos encontre. Isso é possível através daquilo que a coherência e a congruência estão falando entre si, formando a unificação da energia e assim definindo o que é a harmonia, a unificação, a simplicidade e, sobre todo, que isso podamos llenar de amor e de alegria. Davi, eu não estou ouvindo você. Desculpa, estava no mudo. Então, queria agradecer, acho que foi muito legal essa participação agora no vídeo do doutor Carlos Orozco. Queria agradecer a vocês que estão aqui até essa hora. A gente está com duas horas e pouco de apresentação. Muito legal ter vocês aqui. A gente teve uma plateia muito boa durante toda a apresentação, o pessoal aguentando firme e forte, foi muito legal. A participação de todos no chat. Queria agradecer vocês, meninas. Cláudia, Cristina, muito legal ter vocês aqui. A gente vai... Obrigada. ...outras apresentações desse estilo no futuro. Espero que vocês estejam com a gente aí na disposição para a gente mostrar muito mais coisa para esse pessoal aí. Beleza? E eu coloquei também no chat os contatos tanto do Instagram, do Facebook e do YouTube. E quem quiser entrar em contato comigo é mais 351 que é o código de Portugal 93801 2018. Acredito que a maioria de vocês já esteja conectado através do WhatsApp e nos falaremos melhor a partir de amanhã. Tá bom? É isso aí, Cristina. Eu também quero agradecer essa honra de estar aqui com pessoas tão brilhantes e estudiosas como a Cláudia. Essa dedicação que a Cláudia tem pelo trabalho do doutor Orozco ela é ímpar. É uma honra poder estar junto com você, Cláudia. Um abraço todo especial para o doutor Carlos Orozco. Minhas intenções de todo o meu coração, tá? De todo o meu coração de que ele melhore o mais breve possível e a você, Davi, muito obrigada pela qualidade altíssima aí da sua moderação, sua ajuda, seu empenho e a doutora Rosângela maravilhosa, paciência, porque às vezes o que é para ele muito fácil para a gente não é, né, Cláudia? É isso mesmo. Mas a gente está se adaptando assim a passos largos, né, a passos largos, porque o mundo está se tornando totalmente digital, né? E queria convidar a todos para a Semana Internacional Online da Saúde Integrativa, onde um dos palestrantes com maior honra vai ser a Cláudia Samson, que vai estar falando com mais detalhes sobre essa técnica de como você trabalhar de uma forma inteligente, não só na sua vida pessoal, como também na sua prática clínica, caso você seja um profissional da área de saúde, com a chave e a coerência, tá bom? E tantos outros agradecimentos, mas eu vou me ater aqui para não estender mais, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada, Davi. E estamos juntos logo. É isso aí, gente. Boa noite. Davi Arari aqui da RD Marketing Digital. Grande abraço a todos. Boa noite e até a próxima. Tchau. E gratidão, doutor Carlos Ormosco. Gratidão por estar conosco, mesmo no hospital na Austrália. Só mostra o grande compromisso de amor que ele tem com cada um de nós. Eu queria agradecer do fundo da minha alma. Obrigada. Gratidão. Gente, até logo. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.